Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais de mim Ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver feliz toda pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando tô é na estrada Quando eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais de mim Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais de mim Ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver feliz toda pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando tô é na estrada Quando eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais de mim É fama, produção é menina Safada